Dias difíceis são fases, o barco não pode parar de remar Quando vi a tempestade, eu pensei que eu não podia mais me salvar A coroa na necessidade, os parceiros trancados nas grade Fui por tampouco, esforço do fundo do ponto, tirei minha força de vontade Hoje jogo chan-chan nessas boate, camarim tá lotado de pote João Gomes comigo no iate, oh, fez o mar virar bar E ela joga bunda no chão, tão provocando o falcão E eu não vou perdoar não, e eu não vou perdoar não Hoje jogo chan-chan nessas boate, camarim tá lotado de pote João Gomes comigo no iate, oh, lolo fez o mar virar bar E ela joga bunda no chão, tão provocando o falcão E eu não vou perdoar não, e eu não vou perdoar não Quem não conhece, tá sem internet, o Marques já disse, o Falcão repete Do mais famoso que o Bobapete, as cachorras minhas, mas o heró dos pivete É, mas a notícia estourou na tela, mas é o momento queridinho dela Só filha da fã, me segue no Instagram, quer tirar o sutiã Mais cobiçado das verificadas, o mais procurado pelas OnlyFans Porço do fundo do poço, direi na força de vontade Hoje jogo chan-chan nessas boate, camarim tá lotado de pote João Gomes comigo no iate, oh, lolo fez o mar virar bar E ela joga bunda no chão, tão provocando o falcão E eu não vou perdoar não, e eu não vou perdoar não Hoje jogo chan-chan nessas boate, camarim tá lotado de pote João Gomes comigo no iate, oh, lolo fez o mar virar bar E ela joga bunda no chão, tão provocando o falcão E eu não vou perdoar não, e eu não vou perdoar não Quem não conhece, tá sem internet, o Marques já disse, o Falcão repete O mais famoso que o Bova Pet, cachorra minha, mas será dos pivete E ela